Todos, no alto da raza e aqui na Cabo Friburgo, fechar efetivamente, que seja por meia hora, que seja uma hora, para dizer o seguinte, presente estamos aqui. Isso necessariamente tem que ser feita com todas as forças vivas da sociedade. Com todas as associações, aquelas que não são pelegas, com representantes da prefeitura, sim, com representantes da Câmara, com representantes da sociedade organizada, associação comercial. A gente tem que parar essa cidade, pelo menos, que seja uma hora no Cabo Frio e uma hora no Alto da Raza. Para tudo. Para tudo. A gente tem jeito suficiente aqui, se trouxer mais um, para fazer uma barricada com um carro e parar esses dois pontos, que são os dois pontos de entrada da cidade. Não pode ser três. Qual o terceiro? 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 Qual o terceiro?